Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia pra sua casa, pra sua família. Estamos hoje na cidade de Miguel Pereira, uma cidade muito linda e muito aconchegante, aqui mesmo, na Serra do Rio de Janeiro. Aqui atrás tá um dos cartões postais da cidade, que é esse jacariz. Ou eu amo o Miguel Pereira, ali em cima. E atrás dela tá a Igreja de Santo Antônio. Igreja de Santo Antônio. Tá precisando arrumar aí um namorado, uma namorada? Igreja de Santo Antônio. É um santo casamenteiro, né? Não tem essa história? Não tem essa história? É verdade, é verdade. Vamos chegar um pouco ali pra gente conhecer. Gente, que lugar bonito, que lugar tranquilo. E essa cidade, ela é conhecida por ser o terceiro melhor clima do Brasil? Não, do mundo. Terceiro melhor clima do mundo. Louco, né? É. Isso diz que se dá por causa da altitude que ela tá. Ela tá a mais ou menos 670 metros em relação ao nível do mar. E também o clima aqui é muito agradável. O verão aqui não é muito quente. O inverno dizem que não é muito frio, mas é bem frio, hein? É friozinho, é fresquinho. É fresquinho. Fui, minha galera, beleza? Tô adorando o clima aqui de Miguel Pereira. Tô dando um passeio muito bom. A Luna disse que gostou do nome aqui da praça, porque a praça aqui é conhecida como Praça do Gravata. É, ali na frente onde tem o chafariz. Praça do Gravata. Outro título também, que a cidade aqui é conhecida, antes já era, agora mais ainda, é como A Gramado do Rio de Janeiro. Gramado do Rio de Janeiro. É, A Gramado Carioca. Rapaz, eles tão fazendo obras aqui nessa cidade, tá ficando uma coisa linda. Inclusive tem a Rua Torta ali, né? Que fala. Agora tem a Rua Torta, a gente não conheceu ainda, então a gente vai conhecer hoje. A gente vai lá dar um passeio daqui a pouco. E aqui do ladinho da gente tem um museu, olha aí. É. Aqui atrás, antes era o Senai. Senac, eu nunca sei. Eu achei o Senac. Senai, né? Aqui tinha curso de cabeleireiro, curso de várias coisas aqui nesse prédio aí. Agora virou o Museu Francisco Alves, é um museu ali dentro. Viemos aqui pra cima, na parte de trás do letreiro. Lá a gente consegue ver o chafariz por cima. A cidade aqui é super sossegada. Eu morei na cidade do lado aqui, que chama Pati do Alferes. Dos 11 anos até os 18. Então, passava o dia aqui. Estudava aqui, Miguel Pereira. Você estudava aqui? Igual aquele pessoal que tá estudando ali, sentado na grama, assim? Tem pessoal sentado na grama ali. A cidade que você morava aqui do lado, Pati do Alferes, é uma cidade vizinha. É a prima. É. A prima de Miguel Pereira. É a cidade vizinha. Mais uma coisa pra comparar com Gramado, seria Gramado e Canela aqui, porque Miguel Pereira e Pati do Alferes são coladinho. Então, quem mora lá em Pati faz as coisas aqui em Miguel e quem mora em Miguel também tem muito compromisso lá em Pati, né? Sim. Elas fazem divisa, literalmente divisa. É muito perto. É, elas estão super pertinho uma da outra. Então, quando eu estudei aqui e morei, era muito diferente. A cidade era muito, muito diferente. Ela tá passando por muitas reformas e tá realmente cada vez mais turística. Tá muito linda. Inclusive, minha formatura do ensino médio foi nessa igreja aqui atrás. É, a igreja de Santo Antônio. Sim. Então, por isso que você já tava ali. Um ano depois a gente se conheceu. Olha só, rapaz. Deu certo, hein? Miguel Pereira fica a aproximadamente 45, 50 quilômetros de vassouras e a mais ou menos 120 quilômetros da capital, lá do Rio de Janeiro. Então, quem tá aí na Cidade Maravilhosa e quiser fazer uma visita, deve ser o quê? Umas duas horinhas de carro, mais ou menos. Pro lado aqui tem uma feirinha de artesanato, o espaço do artesão. Também é novidade, não conhecia. Tem muito artesanato, muito mesmo. Olha que bonito. Olha o dinossaurinho, que coisa mais fofa. Que fofo. Aqui também inaugurou um parque que chama Terra dos Dinos. Então, tem várias decoraçõezinhas de dinossauro vendendo por causa do parque. Ih, eu tô braba, tô braba, gente. Eu sou dinossauro. Eu sou um dinossauro. Ela disse que viu um dinossauro ali e ficou braba. Esse parque, é Parque dos Dinos? É. A gente tem uma curiosidade de ir lá. É porque aqui perto tem um distrito de Miguel Pereira que se chama Portela. pertence a Miguel Pereira, mas é um distrito, então o parque é pra lá, né? É, eu acho que é, pelo que eu entendi, sim. Eu quero ir lá conhecer. Se vocês quiserem também, comentem aqui embaixo pra gente saber. Comenta aí, vai no Parque dos Dinos. É o maior parque temático de dinossauros do mundo. Ah não, vou ter que levar a Luna lá. Vou ter que levar meu dinossauro lá. Isso aí, meu irmão. Sou braba mesmo. Lunassauro. Aqui o clima é tão aconchegante que até as árvores usam roupinha ali. Até as árvores estão vestidas, Stefania. Caramba. Ô tia, eu que doutor, o meu casacinho aí. Cadê a minha blusinha? Ah, tá fresquinho ainda, Luna. Tá fresquinho. Ela disse que quando for pro frio vai querer usar a roupinha dela de novo. De frente pra igreja tem o calçadão do Viô, que também tá todo florido. Tem até pé de jabuticaba, ó. Esse aqui é jabuticaba. Olha, não é da nossa época não, sabia? Não, não. Parece que contaram agora há pouco tempo. Olha aí, quantos? Um, dois, três, quatro, cinco. Tem uns dez pés de jabuticaba aqui. O Luiz disse que não é da nossa época, porque depois a gente morou aqui junto também por um tempinho, né? Ó, a Luna vai arrumar bem. Só faz barulho, só. Olha aí, ó. Nos nossos primeiros anos de casamento a gente morou em Patidão Férez também. Então a gente tava sempre vindo aqui. E agora a gente vai fazer um teletransporte aqui e vamos sair lá na Inglaterra agora. Na Inglaterra? Na Inglaterra. É mesmo? Olha aqui, gente. Isso aqui é aquela casinha de telefone, aquela cabine telefônica. Isso é da Inglaterra, não é? Eu não sei se veio da Inglaterra, mas tem desde que eu tenho 11 anos de idade aqui. Só que não era aqui nesse ponto. Eles plantaram um pouco lá pra frente. Cava ali pra frente, né? Cava ali pra frente. Não, mas eu digo assim, esse tipo de cabine telefônica é muito em inglês, né? É, bem em inglês, sim. Olha lá, entrava ali pra fazer as ligações. Agora o pessoal ainda mais é pra tirar foto. Sempre, né? E tá lindo, né? Olha. Sim. Tá lindo. O calçadão aqui em especial, gente, tá muito bonito. Eles plantaram aqui até uns pinheiros, ó, pra dar esse ar de serra, né? Olha aqui. Fica uma coisa meio mais natalina, uma coisa natalina, né? É, fica, fica assim, um clima meio de inverno, né? Sim, um clima londrino. É um clima londrino aqui. Essa parte só passa a pé, não passa carro. E tem bastante comércio, principalmente coisa de comida. Tem uma padaria ali que é bem famosa. Tem sorveteria. A padaria mais famosa da cidade tem um nome muito engraçado, mas ela vai ver. É, padaria do Angu. Do Angu. Olha que engraçado isso. E olha essas árvores. Gente, eu quero ver quando crescer, né? Vão ter que ficar apodando sempre, mantendo. Porque, ó, tá tudo bonitinho o chão, tudo decoradinho. Pra cá, olha isso. Tá muito florido, tá muito florido mesmo. A cidade é bem pequena, mais ou menos 25 mil habitantes. Então, a gente faz tudo a pé pelo centro da cidade. É tudo bem pertinho. Tudo por aqui mesmo. E o que é isso aqui que eu tô vendo? Olha lá, eu tô falando que a cidade tá bonita, gente. Olha aqui por que que tá bonito. É lavanda, gente. São lavandinhas. Olha que foca a florzinha. É florzinha de lavanda aqui. Que coisa linda, né? E aqui na entrada eles colocaram uma pedra bem bonita aqui com a placa dizendo, ó, revitalização do calçadão do viô. É viô. É viô. Por isso que o pessoal de Curitiba gosta de vir aqui, né? É? Porque eles falam, ô, viô. Ô, viô. Ô, viô. Aqui atrás tem uma maria fumaça. Ela é muito parecida com a que tem lá em Vassouras. Inclusive é da mesma fábrica, Baldwin Locomotive. Tá escrito que é de 1919 e vem da Filadélfia, dos Estados Unidos. Maneiro pra caramba, né? Ali tá escrito nele que é o único trem turístico do Rio de Janeiro. porque ele vai fazer um passeio aqui entre Miguel Pereira e Portela. Olha a linha do trem que já está sendo preparada aqui. Então, a princípio, ele vai aqui de Miguel até Portela, que fica lá pra baixo. E dizem que vai ser um passeio com guia turístico dentro, contando a história. Acho que vai ser muito maneiro, hein? Realmente, eu tô todo pra ver essa locomotiva andando aí, pra nós andar também. Só que tá faltando uns vagões. Cadê os vagões? Aí eu acho que tá lá em Portela. Lembra que a gente, da última vez que veio aqui, viu uns vagões lá? Ah, é verdade, é verdade. Talvez vai encaixar alguns vagões atrás dela pra ela puxar, né? Maneiro pra caramba. Será que vai ser como Maria Fumaça mesmo? Com vapor? Com vaporzinho inteiro. Caramba, comenta aí se vocês souberem, comenta aqui e assista também o vídeo lá de Vassouras que a gente mostrou a Maria Fumaça lá de Vassouras. Já teve uma linha de trem nesse lugar aqui, exatamente nesse lugar, que fazia Japeri até Três Rios. E passava aqui por Miguel Pereira, Patidão Férias, por toda essa região. Ele foi implantado em 1898, há muito tempo atrás, e parece que até 1996 tinha movimento de trem aqui. Depois foi abandonado. Aí agora eles estão restaurando esse trecho pra poder fazer o passeio. Maneiro, né? É. E ele tá estacionado aqui num girador de locomotiva, que tá escrito aqui, ó. Sim. Você sabe o que isso aqui faz? Isso literalmente gira a locomotiva. É, ela chega aqui, e aí ele gira pra ela poder manobrar. Ali na frente tem a estação de trem por onde ele passava, eu acho que agora ele não vai chegar até lá, né? É, parece que não. Ele vai girar aqui e voltar. Tinha uma estação grandona ali atrás, bem atrás dele aqui. Eles, uma época, até andaram aumentando ela, porque ia ser um outro trem aqui, maiorzão, lembra que eles iam colocar? Esses trens já modernos. Acho que é diesel, né? O combustível dele. Mas aí mudaram de ideia e parece que vão colocassem uma locomotiva aqui. A maria fumaça é muito mais legal, né? Ah, bem na maneira, com certeza. Cuidado com o trem! O trem tá vindo! Corre! Corre! Sai do trilho, olha aí! Ah, é verdade! É só subir. Aqui era a antiga estação do trem, que a gente tá vendo tudo aqui. Era onde embarcavam os passageiros. Agora é a estação, vamos chamar de estação, de ônibus, né? É, é a rodoviária. É, rodoviária. Durante os dias, durante a semana, param os ônibus ali. Ali tem umas plaquinhas ali dizendo ônibus, né? Pintado no chão. Pra cá é vaga de carro. E olha só que bonito que ficou. Maneiro pra caramba, né? Ali tá dizendo, ó, professor Miguel Pereira, altitude 611 metros barra 700. 611, 700, o que que é isso? Distância 118 quilômetros. Essa distância, acredito eu, que seja da capital, né? É, é da capital. Professor Miguel Pereira foi a pessoa que deu o nome à cidade, que era uma espécie de médico, né? É. Ele veio pra cá e começou a divulgar muito o clima da cidade. Então, veio muitos turistas, veio gente de todos os países pra cá morar aqui, imigrantes. E aí que começou a crescer a região, Matheus. Interessante, né? Inclusive, esse lance do terceiro melhor clima do tempo... Do mundo. É, do mundo. Clima do tempo do mundo. O clima, só clima, né? Clima já é tempo. É. É, terceiro melhor clima do mundo. Eu acho que é uma coisa extraoficial. Porque será que é o terceiro melhor clima do mundo? Eu sempre ouvi falar. Aqui sempre teve essa fama. As placas, sempre teve placas. Você vivia gente pra cá com problema de respiração, problema respiratório, pra se tratar, passar um tempo aqui, porque o clima era muito bom. Respirar melhor, um ar mais puro, um ar mais bonito. Mas também tem uma teoria que diz que foi o professor Miguel Pereira que começou a dizer que era o terceiro melhor clima do mundo e aí acabou ficando... E ficou. E ficou. Eu não sei qual é o certo. Comentem aí embaixo aí pra gente saber aí. Pesquisem aí e comentem pra gente saber por que aqui tem esse título de terceiro melhor clima do mundo. Não é do Rio. Não é do Brasil. É do mundo. Uma pontinha aqui pra atravessar a linha, rapaz. E eu atravessando, correndo pelo meio da linha, tinha uma ponte aqui. Olha só, Estefaninha. Estamos chegando na Rua Coberta. Outra novidade que a gente também ainda não conhecia. Ah, é tipo um shoppingzinho, tipo uma galeria. É uma praça de alimentação aberta, mas fechada, né? Aberta, mas coberta. Não tem perigo de chover, né? Olha, tem esponeto, bistrudo lago e tem Luíde. Luíde sorvete. Sorveteria e a saiteria Luíde, olha lá. Ai, gente, que maneiro. Ih, Cinemax, cara, tem cinema. É, agora tem cinema, tá vendo? Que maneiro. Quando eu morei aqui, pra gente ver algum filme no cinema, tinha que ir lá em Vassouros. É, aqui já teve cinema. Já. Lá indo pra Portela, um pouquinho mais pra frente. É, no primeiro ano que eu me mudei pra cá, tinha um cinema na cidade. Depois do cinema fechou, a gente tinha que ir em Vassouros pra assistir filme. Mas agora tem aí, Cinemax. Dá um Google aí pra saber o que que tá passando no Cinemax. E a gente tava falando de dinossauro, olha só. Ali tem até um verdadeiro ali que veio comer no restaurante aqui, um grandão. Tá vendo? No espírito dos dinossauros aqui da cidade, tem um dinossauro no centro. Caramba, gente. Parece que é um T-Rex-taurante ali, ó. Olha o nome. T-Rex-taurante. É um restaurante com temática, temática da época do, como é que fala, dos dinossauros. Olha, tem até um ali que abre a boca e se mexe. Não, 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 não. Ah, rapaz, eu vou ter que comer um T-Rex-taurante. Olha aí. Os hambúrgueres aqui, tudo maneiro. Nossa, tem cheiro de McDonald's. Tem cheiro de, como é que fala, de restaurante de shopping. Vocês viram que maneiro, pessoal, o dinossauro tem movimentos. Olha aí, vocês observam que eu tô fugindo dele aqui rapidamente, porque não vai me pegar não, Stefaninha. Ele mexe a boca e mexe até a cauda. Mexe tudo. Tudo. Adorei, muito legal. Ué, T-Rex-taurante, sensacional o nome. O tiozão aqui dos trocadilhos adora. Adora. Adora trocadilhos. Aprovado. Aqui, por lá de fora, tem um dinossauro gigante. Rapaz. É enorme. Olha o tamanho. É grande mesmo, hein? Muito. Aqui, pra trás do restaurante, a gente já vai chegar na Rua Torta. Essa é a Rua Coberta. E ali, naquela subidinha ali, a gente vai chegar na Rua Torta. Tá cheio de gente lá tirando foto, que é uma atração sensacional, né? Novidade aqui. Olha só que legal. É torta mesmo lá. Essa daqui, ela tá fechada pra carro. A de Gramado, a gente passou de Kombi. Lembra? Sim, sim. A gente passou na Rua Torta de Gramado. Acredito eu que essa rua aqui é uma inspiração lá da Rua Torta de Gramado. Com certeza, né? Com certeza. E tá muito bonito. Olha isso. Tudo com as árvores aqui. Tudo decorado também. Tem bastante pinheiro, né? Vai ter pinheiro. Vai ser a árvore, vai ser a cidade dos pinheiros. Tem bastante pinheiros. Aqui do lado tem a parte de pedestre, mas como tá fechada, todo mundo passa pelo meio da rua, né? Tudo é de pedestre, né? É. Colocaram umas pedras enormes. Essas pedras aqui, inclusive, elas caíram de um meteoro que quando bateu aqui, que extinguiu os dinossauros. Ah, foi isso. E aí ficou aqui as pedras. Não, mas os dinossauros voltaram pra cá agora. É, então. É porque quem tava aqui, os dinossauros que estavam aqui, foi preservado. Ah, tá. Foram encontrados agora pouco, né? É. Olha isso. Interessante. Parece que já coloca água nessas partes aqui. Ih, que legal. Ih, tem um bandeirão lá em cima, gigante, ó. Olha, caraca. Essa bandeira, pelo vídeo, eu acho que vocês não vão ter muita noção assim, mas ela é grande, cara. Tá lembrando um pouco aquela bandeira que tem lá em Brasília, lembra? Brasília tem um bandeirão, né? É, é verdade, tem um bandeirão. Essa aqui deve ser, vou chutar aí, tá? Deve ser um terço. Um terço da bandeira de Brasília, bem grande. Chegamos no marco da Rua Torta de Miguel Pereira. Nossa, é muito bonito de cima pra baixo, olha. Pra cá, né? É. Olha aí, que massa. Ó, quem vier tirar uma foto, pode tirar pra lá. Porque depois da placa, pra cá também, eu também teria colocado atrás, pro pessoal tirar a foto. É, é verdade. Né? Ali tem um outdoor, tem vários outdoors pela cidade, outdoors. Outdoors. Mostrando as obras. Em português é outdoors. Como é que fala? Comenta aí embaixo. Tá, mostrando as obras que estão sendo feitas. E aqui tá dizendo da bandeira, a maior bandeira do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Ela tem 55 metros de altura. Que maneiro, né? Grande pra caramba. Tem um armadão aqui. E aí eles tão colocando esses outdoors aqui que a Stefaninha falou, que tem inclusive esse rapaz aqui que parece comigo, Stefaninha. Olha aí. É o cara da coxinha. É o cara da coxinha. Lembra uma propaganda que tinha com ele, é o Márcio Garcia. Márcio Garcia. Passava uma propaganda de uma coxinha que ele aparecia na cara da coxinha. Na época queriam me contratar pra ficar aqui. Eu falei, não, aí botaram o Márcio Garcia que era parecido. Aham. Não é não? Parecido? Parecido? É, parecido. Não, né? Eu só quero saber é quem é que vai lá em cima, quem vai subir naquele negócio ali pra ir lá em cima quando tiver que trocar a bandeira ou arrumar. Como será que sobe? Eu acho que é por dentro, né? Não tem escada por fora, então imagino eu que tem uma escadinha por dentro. Ou então coloca e tira uma escada, né? Só se for com aquele guindaste que levanta a pessoa, mas é muito alto. Tem que ter coragem, hein? Rapaz, 55 metros de altura. Bem alto. Aqui em cima tá ventando pra caramba. E aqui tem mais uma areazinha, pessoal, fica aí, sentado, ó. Uma jabuticabeira do lado. Uma jabuticabeira, gente. Ah, imagina de noite aqui, que beleza. Tem umas luzinhas aqui acesas. Tem uns banquinhos aí, pessoal, ficar sentado conversando, batendo um papo. Tá muito bom mesmo, tá muito aconchegante a cidade. A gente sempre gostou de Miguel Pereira, na verdade. Pessoal de Vassouras costumava vir bastante pra cá. A gente sempre falava que era a prima mais elegante, sabe? É. Miguel Pereira é a prima mais elegante. A cidade é bem aconchegante, tem bastante restaurante. Sempre teve. Sim. Então o pessoal vinha pra cá pra jantar, pra passar a noite. Agora então que vai vir bastante. Aí estamos descendo agora pela faixinha de pedestre, certinho. Dentro da estação tem um museu que tá aberto agora, logo aqui do lado, ó, tem uma portinha, que tem várias peças mostrando os trens. Olha, tem várias fotos aqui de trem antigo. Tem tipos de trilhos. Olha quantos tipos de trilhos, diferente. São vários tamanhos. E aí é o telégrafo. Ai, que legal. Aqui tem o código morse, que era como eles mandavam as mensagens, né? Como eles se comunicavam. Era através de pontos e traços. Eu tava aqui mandando um telegrama agora. Eu tava aqui mandando um telegrama. Tipo isso, né? É, muito longo, né? Bati aqui, ó, nessa pecinha aqui, né? Obviamente eu não vou encostar. Mas você ia batendo aqui, ia dando sinal. E cada letra aqui tem um significado. Gente, sensacional isso. Aqui tem um telefone também, que usava pra se comunicar só entre estações. Olha que telefone antigo. Esse aqui veio de Londres, ó. Foi fabricado em Londres, né? Na terra. Olha. Olha essa chave de boca. Muito enorme, né? Olha, isso aqui é um torno, ó. Torno mecânico. Essa ferramenta aqui, que fazia as peças. As peças do trem, sabe? Do trilho? É, tipo, torno faz quase qualquer peça que você quiser. Se quiser fazer um parafuso, uma porca, uma arruela, faz tudo aqui, ó. Um torno. Isso é uma profissão que até hoje tem, né? Só que são... Torneiro mecânico, né? Só que em proporções menores. Não, às vezes até maior. Só que não é mais moderno, né? Hummm. Muito legal. Ai, que legal as pecinhas de... Como é que chama isso? Engrenagem. Engrenagem, é. Acredito que seja engrenagem de outorno, pra mudar o passo dele. Ai, que doido. Olha esse relógio. 1890. Cara, é muito antigo. E pra cá tem a cidade, ó, em quatro épocas. 1898. 1898, isso aqui é quando foi inaugurada aqui a estação. 1937, 1949. Caramba, olha. Aquilo ali, se eu não me engano, é a igreja de São Sebastião. É. Parece, né? Onde tem o chafariz. Tá parecendo muito. E aqui, 1967. Muito diferente. Muito diferente. Muito maneiro. Aqui é onde as pessoas compravam os bilhetes, ó. Onde elas compravam o ingresso pro trem. Era a bilheteria. E pelo que eu estou entendendo, era literalmente aqui. Aqui era a estação. Aqui, sim. Então, aqui você chegava e falava, ô, me vê um aí pra Minas Gerais. Me vê uma passagem pra Vassouras. Ia de Japeri até Três Rios, não ia até Minas Gerais. Não, mas aí eu lá eu trocava pra outro trem. Ah, tá. Até chegar em Minas Gerais, entendeu? De alguma forma, você ia conseguir chegar em Minas Gerais de trem. A estação aqui de Governador Portela. É lá na entrada, é um distrito daqui. Isso aqui já é uma foto mais recente, né? Isso aqui é uma picareta. Ah, isso existe até hoje. Uhum. Olha os pregos. Prego pra fazer os trilhos, né? É. Isso aqui também é conhecido como cravo, né? Cravo? Falava se os cravos não é pra bater. Um prego grande é um cravo. É uma broca. Ah, genial. Olha o barãozinho de passageiros. Ah, que bonitinho. Uhum. Pegamos a combinha e saímos um pouquinho do centro da cidade, porque agora a gente vai no Lago de Javari. E o Lago de Javari ou do Javari? A gente sempre começa a dúvida. De. De Javari. Ele fica mais ou menos 3 quilômetros pra frente aqui, seguindo o sentido Governador Portela, seguindo o sentido Rio de Janeiro. E é um dos cartões postais principais aqui da cidade também. Aqui do lado esquerdo, a gente vai ver onde passa a linha do trem, ó. É. Ela passa lá em cima, lá. E acompanhando a estrada. Aquele passeio que a gente falou, vai passar por aqui, ó. E aí vai indo até chegar lá em Portela. E o Lago de Javari já tá aqui pra frente, à direita, não é isso? É. Ele tem algumas entradas, alguns acessos. Esse aqui é um deles. Isso. Você vai ver o... Esse é o controlador de velocidade aqui, né? E aí vamos entrar por esse ou pelo segundo? Pelo segundo, né? Que é o principal. O segundo é o principal. Aí é o Barão de Javari, a plaquinha ali. E aqui a gente tá quase chegando. Aqui que entra lá pra o viaduto, ó. Aquele viaduto famoso, aquela ponte. A gente tem vídeo no canal aqui já, mostrando esse passeio que a gente fez lá, uma ponte, né? É, o viaduto de ferro que passava o trem. É bem legal também. Interessante. Assistam o vídeo aí, tá passando no card. Aqui, quando vocês verem a outra placa do Márcio Garcia, que já não deve mais estar aqui em breve, aí a gente já deu pra direita. Essa é a entrada principal pro lago. Ai, que bonito. Ele é bem bonito, bem grandão. A galera vem pra cá pra caminhar, pra andar de bicicleta, tem pedalinho também. A gente vai achar um lugarzinho pra parar e vamos descer pra conhecer um pouquinho. Pra mostrar um pouquinho. Conhecer a gente já conhece. Aqui nós chegamos, então, oficialmente no lago de Javari. Que é todo esse lago aqui, enorme, onde as pessoas usam pra caminhar também. Aqui é um lugar de fazer passeios, caminhadas e de fazer exercícios, tá vendo? Sim, sim. Eu já vim fazer caminhada aqui. Você fez caminhada? Sim. Rapaz, que chique. Ih, tio, eu dou minhas caminhadas aí também. É muito bom aí, eu dou. Eu corro isso tudo aí. Sete vezes. Ela falou que corre sete vezes. Ah, corre sete vezes, Luna. O espaço aqui é muito grande, o lago é bem grandão. E ele tem essa estradinha de contorno por volta dele praticamente todo. Tudinho, tudinho, tudinho. Dá pra dar a volta lá. E tem mais de uma entrada e mais de uma saída. Então tem mais de um caminho que você pode fazer por aqui e por dentro. Aqui atrás estão os clássicos pedalinhos, que hoje não estão sendo usados. E olha o patinho lá dentro. Ah, que bonitinho. Que fofo. Isso aqui eu não sei o que é, uma plataforma flutuante, é um quadrado. Eu não sei pra que serve. É. Aqui na frente a gente consegue ver uma estrutura de cimento lá, que tá com umas telhas. Aqui também tá com essas telhas aqui fazendo uma proteção, uma barreira. Porque aqui tinha uma ponte. Eles fizeram uma ponte muito linda aqui, que era pro pessoal atravessar. Ponte Pêncil. Ponte Pêncil. Essa ponte já existe há muito tempo. Sempre teve ponte aqui. Dessa vez trocaram há pouco tempo e ficou muito linda. Era pro pessoal atravessar, tirar foto e tal. Só que na inauguração, parece que no dia da inauguração, deu sobrecarga, né? Muita gente, muita gente em cima da ponte. E aí a ponte, pelo que eu entendi, ela cedeu. Então assim, tem até reportagem aí na internet, se você quiser procurar pra ver. Procure aí. Ponte do Lago Javari. Aí eu acho que no futuro eles vão fazer novamente. Só que agora, infelizmente, ó, tá sem nada. Ela ia daqui, lá do outro lado. Pô, devia ser bonito, né? Ele no meio, né? E pelo que eu vi da história aqui do lago, essa não é a primeira vez que acontece de uma ponte nesse lugar cair. É mesmo? É, ela já caiu também há um bom tempo atrás, quando ela foi inaugurada, acho que da primeira ou da segunda vez. E também foi por excesso de gente em cima da ponte. Que triste, né? É, é muita gente ao mesmo tempo, né? A ponte não é projetada pra isso. E ficou muito linda, a ponte ficou muito linda. A gente viu ela em construção, a gente passou aqui uma vez há um tempo atrás, né? A gente parou a Kombi até do lado de lá. Aí perguntamos pro rapaz, ele, não, tá quase pronta. E aí logo caiu e quebrou. Mas existia uma ponte aqui, a gente já atravessou muito ela, principalmente eu. Desde que eu me mudei pra cá e morei aqui, a partir dos meus 11 anos, eu atravessava essa ponte direto. É mesmo? Era uma pontinha de madeira. Que chique. Ô, Tia, eu também já atravessei aí várias vezes essa ponte. Foi muito bom, eu passei várias vezes. Não, Luna, você nunca atravessou. Nunca atravessou a ponte. Aqui na frente, no Lago do Javari, também tem uma... Tipo um parque de posições, como se fosse um espaço. Tá lá naquela parte lá, onde já teve eventos de encontros de motorhome aqui. Então ficou cheio de motorhome, tem muitos encontros de motociclista, tem muito show de bandinha de rock. Tem várias coisas aqui, várias expo, sabe aquelas expo, feiras, né? Aquelas feiras muito boas. Já assisti Paralamas do Sucesso aqui. É mesmo? É, já assisti Dudinho Ouro Preto, como é que chama? Capital Inicial. Capital Inicial, já assisti também. Muito bom. Esse lugar é bonito toda a vida. Bom demais pra passar uma tarde de boa aqui lendo um livro. Parece que era uma fazenda, não é isso que você tava me explicando? Sim, esse espaço todo aqui era a fazenda do Barão de Javari, por isso o nome. Tem gente pescando lá na frente. Várias pessoas pra lá. Mais, mais gente. Ó, ali deve ter... Não dá pra ver pela câmera não, mas tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Tem mais de dez pessoas pescando aí. Sim. E sempre tem, né? Sempre tem. Sempre tem. E outro evento também que sempre tem aqui, pelo menos tinha todo ano, era a queima de fogos do Réveillon. Ah, é? A gente vinha pra cá passar a virada de ano. Pode crer, pode crer. Inclusive, eu acho que essa coisa da ponte aí foi na virada do ano. Eu acho que foi. Parece que foi na virada do ano, né? Fica lotada a cidade aqui. O pessoal vem pra ver a queima de fogos. Aí vem a cidade inteira. A cidade em peso. Vem Miguel Pereira, a partir do Alfredo, vem pra cá pra ver porque é muito bonito, né? Eu lembro que era bem bonito. Tem um ganso ali, um pato. Não sei se achar um ganso. Ele tá com as asinhas abertas lá, como se ele fosse voar. Que bonito. Que maneiro. Parece um morcego. Tá com uma asa aberta assim, parece asa de morcego. Que diferente. Nunca tinha visto. Pro lado de cá tem parquinho também. E academia de exercícios. Olha que maneiro. Chiquetosa. Esse lado de cá, que é onde tem uns shows, ó. É, ali pra dentro. Tem um pavilhão pra lá. Aqui tem uma quadra de areia. Algumas, né? Tem uma lá na frente, uma aqui pra trás. Não tinha, não. Olha lá o pessoal pescando pra ali, né? Ah, ali, ó. A galera ali pescando. Bastante gente. O pessoal traz até cadeirinha lá, pra ficar sentado. Que beleza, né? E dá pra dar a volta tanto de carro, quanto caminhando pela calçada. Olha lá, aquele moço já tá caminhando. Tem muita gente pra cá fazer as caminhadas. Bicicleta também. Andar de bicicleta. Olha essa parte que bonita. Os carrinhos passando lá na frente. Estão passando na pista. É... Aqui é muito bonito. E aqui tem hotéis também, hotel pousada. Tinha um hotel ali, não tinha? É, tem vários hotéis aqui por volta do lago. Tem várias casas pro lado do lago inteiro. Alguns são hotéis pousadas. Tem bastante opção de hospedagem por aqui. A gente tá saindo pra voltar direto pra pista? Que a gente quer ir lá no viaduto. Como é o nome do viaduto mesmo? É o viaduto de Veracruz. Viaduto de Veracruz. A gente vira pra cá, pra esquerda. Pra esquerda. E sai na pista. Ah, tá. Acho que vamos sair na frente com um hotelzão também. É, aqui também tem um hotel bem legal. Esse é direito aí. Aquele ali, ó. Hotel da Montanha. E o Márcio Garcia tá aqui, ó. Ali as placas, a gente vai pra onde? Barão de Avaria aqui. Governador Portela pra lá, ó. Como eu falei. Ali. Ali pra dentro. Essa estrutura aqui da policiamento é nova também. Não tinha. Aqui a gente vai entrar à direita pro viaduto Paulo de Frontinho. Veracruz, olha lá. Veracruz é como se fosse um outro distrito, né? Até onde eu sei, sim. Faz parte de Miguel Pereira também. Vê se tá vindo o trem aí, por favor. Deixa eu olhar pra lá. Aqui tem mais um ponto que era de parada do trem. Pra lá, não. Não tem. Não tem trem vindo, não. A gente tem que ir pra cá, eu acho, né? Ou não? Pera aí. Eu vou olhar de trás. Eu acho que é pra lá. Pra cá. Coloquei aqui no GPS e tá dizendo que são sete quilômetros pra frente. Sete quilômetros? É. Por enquanto é a estradinha de Paralelo Epípeto. Caramba, desce uma serrinha. Arrumada. Olha que descida, a gente tá descendo há um tempo já. É, e a vista aqui pro lado direito, agora entrou as árvores na frente, mas ali tem um ponto bem bonito ali. Acho que é o Melante, né? Deixa eu dizer. Olha essa corvinha. Caramba, como desce. Desce muito. Será que eu vou conseguir subir de volta? Tem que subir, né? Sobe. Por enquanto tá tudo asfaltado. É, logo depois que a gente saiu do Paralelo Epípeto lá, pegou um asfalto. Tá vindo direto. Aqui, pelo que você tava falando aí, é uma zona rural, né? É. É um bairro. Parece que é um bairro de Miguel Pereira, é zona rural da cidade. Ah, então não é distrito. Não, não é distrito. Interessante. E continua descendo. Ah, padrão Serra do Rio do Rastro aqui, velho. Serra do Rio do Rastro? É, quase isso. O almoço já tá treinado, já desce todo dia aí, é. Chegamos em um bairro aqui. Estamos em Francisco Fragoso. Fragoso. Mas ainda não é assim, ainda falta 3 quilômetros a linha do trem aqui, ó. A gente vai pra... Não, não, pra outro lado, pra outro lado. Pra outro lado? É, rolo de peixe. Tô perdido. Pai, tô tão distraído da beleza do lugar que eu me perdi. A gente entrou num vale, é água de montanha lá em cima. É. E tem coco, olha. Só que é água de coco aí, é coco. Olha, é verdade. É água de coco, é água de coco. Continua descendo. Rapaz, desce pra caramba. Olha lá, ponte Paulo de Frontin, Cachoeira do Poção. Cachoeira do Poção, tem cachoeira pra cá também. Aqui tem várias cachoeiras que são famosas também, né? Tem, você acredita que eu nunca fui em nenhuma? Nunca fui em Cachoeira? Nenhuma. Não, daqui, né? Daqui de Miguel Pereira. Já foi em Cachoeiras. Várias, mas daqui de Miguel Pereira eu nunca fui em Cachoeira. Que vergonha, né? Nem eu. Que vergonha. A gente da área nunca foi em nada da área pra conhecer. Olha que vista bonita. As montanhas estão muito altas. Será que a gente tava naquela altitude? Não, lá na topo acho que não. Mas na metade eu acho. A gente tava pra trás, eu acho, né? Pro outro lado ali. Mas não sei em qual altura. Não sei o quanto que a gente já teceu. Na metade a gente tava. Acho que acabou o asfalto. E aí tem pousada, ó. Pousada rural. É, turismo rural, né? Agora falta dois quilômetros. Pertinho, né? Pertinho. Ó, tamo chegando. Já dá pra ver a estrutura da ponte ali. Ah, eu lembro que a gente subiu. Eu também lembro. A gente parou lá embaixo, né? Acho que a gente vai ter que parar. Manobrar e parar aqui na polícia aqui atrás. Ou aqui, ó. Acho que aqui dá pra parar. É, então... Acho que foi aqui que a gente parou. Nós paramos aqui. Olha ali. Muito grande. Muito alta. Paramos aqui do lado do batalhão de polícia. Cominha vai ficar estacionada ali. Nossa, é muito baita. É gigante. Olha aí a estrutura da bichona. É baita. Muito baita. Essa aqui é de pedra. E pra cá, tudo de ferro. Tudo a estrutura de ferro. Ali embaixo tem uma cachoeira. A gente já desceu aqui uma vez no outro vídeo. Ah, é ali que desce, ó. Tem uma entradinha ali. Um mata burro. Um mata burro. É, tem um acesso pra gente ir lá pra baixo. Aquele museu do trem, que vocês viram um pouquinho anterior aí. O rapaz que trabalha lá, ele comentou com a gente que parece que teve um estudo aqui, que veio uns técnicos aí olhar e disseram que essa estrutura da ponte tá muito, muito boa ainda. Que parece que dava até pra passar trem se quisesse aí em cima. Claro, né? Tem que fazer uma reforma lá em cima. Mas diz que a estrutura, a mesma força dela, tá intacta ainda. Será? É impressionante o tamanho dessa estrutura. Ela foi construída em 1897. Caramba. E o trem passava aqui em cima. Gente, o trem passava em cima da gente. Passava aqui. Vocês reparam que é em curva. Tá vendo que é em curva? Aí outra coisa que o rapaz que trabalha lá no Museu do Trem falou, é que parece que é a única ponte, viaduto, né? É o único viaduto em curva. De ferro em curva. De ferro em curva do mundo. De trem. De trem. Eu sei que é a única em curva do mundo. Imagina isso. É, e a gente vê mesmo daqui que ele é curvado. Muito. Ele vem reto aqui, faz uma curva ali na frente e outra curva lá no final. E aí o rapaz do museu estava comentando que muita gente, quando construiu, disse os trens vão descarrilhar aí, por causa da curva. É um negócio perigoso. Tinha um medo, né? Nunca descarrilhou nenhum trem nessa rodovia, nessa ponte. Nunca teve acidente aqui. Interessante. Vamos olhar lá por cima, vamos ver se dá pra subir. Ah, primeiro tem uma placa aqui informativa, contando um pouquinho da história dela. Olha que foto bonita que tiraram aí, ó. Legal. Sim, ela fazia a mesma linha auxiliar de Miguel Pereira, né? Ela ligava Japeri até Três Rios. Ela tem 82 metros de comprimento e 32 de altura. Esse aqui debaixo dela é o Rio Santana. Hoje ela está desativada, mas o pessoal usa pra fazer rapel nela. É mesmo? É. Ah, eu vou ter que fazer um rapel ali então, rapaz. Eu vou lá agora fazer um rapel. A gente subiu a pé, mas dava pra subir de carro. É uma rua. Aqui é uma rua. Se tivesse visto a Kombi, dava pra manobrar ali. Num dia de chuva, eu não sei. Mas num dia normal, dá pra subir de carro aqui. Porque, ó, cansa um bocado, hein? Aqui tem uma trilhazinha de acesso. O trilho passava por aqui, olha. Ah, é mesmo. Nossa. Tem um dormente. Isso aqui é um dormente do trilho enterrado. Talvez eles tiraram essa parte dos ferros, né? Ou tá tudo enterrado, né? Que não dá pra ver. Mas, teoricamente, ele fica acima do dormente, né? É verdade, né? Ali tá bem alto. Eles devem ter desmontado essa parte aqui. É, aqui. Aqui dá pra ver, ó. Dá pra ver o trilho. Rapaz, nós estamos acima das mangueiras. É, aqui acaba o trilho. Pro lado de cá, não tem. Só desse lado aqui. Vou passando assim até o outro lado. Aqui é um penhasco, ó. É. Tá doido. Vou atravessar aqui. Esse tipo de muro aqui, principalmente esse, é muito parecido com os muros que a gente vê lá em Vassouras. Sim. Na linha do trem também. É muro de pedra bruta, né? Lá naquele pontilhão, vocês já assistiram o vídeo de Vassouras? Se não assista, tá no card. Lá tem um pontilhão que em cima do pontilhão é exatamente esse tipo de muro aqui. Nossa, é muito alto, Stefania. Minha vista é daqui de cima. É muito alto. Extremamente alto. Você consegue acreditar, imaginar, que isso aqui foi construído há 130 anos atrás? E como é que pensaram nisso? Como é que eles tiveram a ideia de... Não, o trem vai até ali, faz uma curva aqui. Rapaz, que loucura. Olha aí como é que é. E o medo? E o medo de chegar na beirada? Ô, gente. Você acredita também que tem gente que vai lá pra dentro? Não recomendo, não faça. Não. Mas eu já vi foto de gente que vai pra lá, pro meio pra tirar foto. Nossa. Ali já tá quebrando, ó. É, ó. Aqui era a passagem de pedestres, assim, entre aspas, né? Pessoal que trabalhava, né? Sim, pra manutenção, né? É, pra manutenção. Então aqui é um cimento. Aqui é uma pedra, ó. Aqui é um bloco de pedra. É. Agora pra lá. Loucura, loucura. Mas aqui tem coragem. Não. Eu vou atravessar. Vai nada, vambora. Muito lindo o lugar, né, gente? Vocês gostaram? Digo aí se vocês já conheciam. Aqui a ponte... É, a ponte Engenheiro Paulo de Fronten, é isso? Viaduto Paulo de Fronten. É Paulo de Fronten ou Engenheiro Paulo de Fronten? Porque tem uma cidade que chama Engenheiro Paulo de Fronten. Deve ser o mesmo cara, né? Ah, com certeza. É uma homenagem à mesma pessoa. Engenheiro tem a ver com engenharia de trem, né? Pelo que eu sei, ele foi um dos responsáveis. Foi o engenheiro responsável, um, dois, né? Pela construção dessa linha. Ah, que massa. Por isso o nome. E olha só, olha isso aqui, ó. Conhece isso aqui? Já viram esse? Já viram essa planta? Ah, essa é a que dorme? Vamos ver se é, ó. Ela tá aqui, eu vou encostar nela, ó. Ah, não é. Não, não é. Não, não é. Ela se esconde. Tem uma que fecha. Me enganou. Tem uma plantinha igual essa que fecha. Ah, que triste, não é? Já viram essa plantinha também? A gente tava ali, a ponte ali. Então eu acredito que o trem vinha e ia passando por toda essa estrada aqui até lá em cima. Só que já não tem mais linha nenhuma. Imagina pra restaurar isso aqui, rapaz. Ia dar muito trabalho. Ia dar trabalho. Agora, vocês viram o que eu achei? Eu acho que eu achei a plantinha que fecha, olha aqui. Aquela ali, talvez, ó. Peraí, vamos ver, que eu não quero me espetar com isso. Olha essa daqui, ó. Ah, fechou. Olha ali, olha ali, ó. Que maneiro, vocês viram? A plantinha se escondendo. Nossa, eu adorava mexer com essas plantinhas quando eu era criança. Era tão legal ver elas fechando. Muito massa. Olha essa frutinha que tem aqui. Tá vendo? Ela parece como se fosse uma mini melancia. Isso aqui, ó. Tá vendo? E é interessante que essa é uma das poucas frutas que eu conheço que eu sei que é venenosa. Porque ela tem espinhos, assim. Aí eu lembro que desde criança tinha lá onde meu pai criava os boizinhos. Tinha essas frutinhas. Não podia comer. Então, quer dizer, imagina a pessoa tá na floresta, acha uma fruta, não pode comer. Tem que saber bem, né? O que pode comer, o que não pode. Porque essas frutas, elas são bonitas, mas não pode comer. Perigosas. É, perigosas. Ó, pessoal, esquece do meu like aí. Faz favor, hein? Deixa o like pra mim, que eu adoro aí seus comentários. Fico muito feliz. Valeu. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. É com essa maravilhosa vista de fundo aqui que nós vamos encerrando o vlog de hoje. Por favor, não esquece. Deixa o seu like. Compartilha com os três amigos aí pra ajudar a gente. Não esquece de deixar qualquer comentário aqui embaixo. Comenta aqui pra ajudar a gente, que é muito importante o seu comentário, tá bom? Um beijo no coração. Até o próximo episódio. Até a próxima cidade. Até o próximo trem. Bye. 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 Obrigado.